Eu sei que estás aí. Lembras-te? Nós já estivemos aqui antes. É como se tudo fosse diferente, não é? Mas parece tudo igual aqui de cima. Eu não quero ir por aquele caminho existencialista outra vez. Nós falamos sempre do mesmo. Em todas as festas, em todos os encontros, acabamos sempre assim. Estou cansada. Os artistas são criadores de coisas bonitas. A arte tem que ser bonita. A arte tem que ser bonita. Que absurdo. A arte tem que ser bonita. A arte tem que ser bonita. A arte tem que ser bonita. A verdade é que eu sou uma artista frustrada. No fundo acho que toda a gente é. Tu também és. Mas enganas melhor do que eu. Lembrei-me daquela viagem que fizemos. Aquela viagem. Para aquele festival. Lembras-te? Parece que foi noutra vida. Eu sabia que tinha de te encontrar. Já foi há tanto tempo. Sabes que nós temos de aparecer de vez em quando. Para lembrar que não somos selvagens. Não sei se vou poder mostrar esta foto algum dia. Tem muito de mim aqui. Aqui as obras são sempre um pouco autobiográficas. E eu não me quero expor mais. Porque é minha vida. A CIDADE NO BRASIL